Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo dando continuidade a nossa série de resultados de 2019 Hoje eu vou falar Energias do Brasil Bom, Energias do Brasil sempre muda esse release deles, quando a gente se acostuma eles estão mudando Mas enfim, resultados muito bons É uma empresa até certo ponto parecida com a Inge, que a gente viu o vídeo ontem Porque ela está num momento de investimento muito forte Investindo em novos ativos, até compras, investindo organicamente, algumas compras externas Mas o resultado está mais fácil de ver na Energias do Brasil, ela tem algumas diferenças Vou colocar aqui no quadrinho para a gente ver os destaques A Energias do Brasil é um pouco mais diversificada entre os setores de energia Então ela tem uma contribuição relevante de distribuição A transmissão dela também, quando ficar pronta as concessões, vai ser mais ou menos equilibrada com a geração Ao contrário da Inge, e por mais que esteja diversificando, ainda é muito focado em geração Então a Energias do Brasil, esse ano, ela teve um resultado muito forte devido mais à distribuição Ela fez um trabalho muito bom nas concessões de São Paulo e Espírito Santo Onde ela conseguiu, através de investimentos e tal, ter uma revisão tarifária interessante para ela Enfim, olhando os números aqui, a gente vê que a receita subiu pouca coisa, 8% No EBIT da ajustado, repetiu-se mais ou menos o mesmo resultado A Energias do Brasil está muito não recorrente, então está difícil de fazer essa comparação Nesse PMSO de menos 13, na verdade, ele ficou no 0 a 0, acho que foi menos 0,2, alguma coisa assim Ou mais 2, alguma coisa assim E não deixa de ser muito bom, que sempre PMSO é gastos com pessoal, material, serviços e outros Seriam os gastos gerenciáveis, que não custo com aquisição de energia elétrica, essas coisas Então aqui que você vê ciência administrativa da empresa, quando ela consegue controlar custo e ser eficiente E a empresa conseguiu muito bem, embora não tenha caído como está aqui, mas ele cresceu bem menos que a receita Bom, como resultado, a gente já viu o EBIT ajustado aqui, você pode ver que o EBIT ajustado está bem abaixo do normal Porque os ativos de transmissão, pelas novas regras contábeis, você tem que reconhecer receita Enquanto eles estão sendo construídos, o que é bem fora da realidade Então tem que avaliar esse ajustado, não tem outro jeito Crescendo nos seus 8% também, você vê que o lucro líquido ajustado fechou muito bem 16% assim Foi um resultado muito bom da Energias do Brasil, ela também está num momento parecido com o da Engie Investindo em novas concessões, em transmissão Mas ela está mais fácil de ver o resultado Muito porque a distribuição puxou bastante esse trimestre, esse ano, vou falar do ano logo Então não sei, vamos dar uma olhada em alguns detalhes Mas é um release bem extenso, para quem gosta de ver detalhes, tem muita coisa no release deles Vamos dar uma olhada aqui nos destaques só no ano, melhor ver no ano que no quarto trimestre Enfim, como eu falei, ela é bem equilibrada entre geração hídrica, ela tem algumas hidroelétricas bem diversificadas Geração térmica, ela tem principalmente uma termoelétrica no Ceará, P100 Distribuição, ela tem concessões no estado de São Paulo e no Espírito Santo Foi um resultado muito alto aqui, mas é um certo efeito não recorrente, o contábil do reajuste tarifário E transmissão, ela vai começar, já está começando aos poucos, mas bem devagar Só que, contabilmente, ela está reconhecendo uma receita de quase 2 bilhões, que bagunça todo o balanço Mas não consolidar, a gente olhando os ajustados, deu para ver que o resultado veio bom Os não recorrentes a gente já vai ver, então margem bruta, a gente viu ali uns 8% acima 8.8, a gente vê uma evolução assim, essa da transmissão meio que não conta Aquilo que eu comentei, vamos ver os resultados ajustados, que é mais interessante Aqui, do PMSO, que eu tinha falado lá nos destaques Você vê o resultado seco, uma queda de custos seria fantástico Mas a questão é que teve vários não recorrentes, quando ajusta todos esses não recorrentes O PMSO recorrente subiu 2%, o que não deixa de ser muito bom, pessoal Porque você tem uma receita crescendo 8, 9%, se você crescer as despesas só 2, é excelente Então, resultado vir muito bom de controle de custos Eu sempre falo aqui, que as boas empresas conseguem controlar custos, né? Quando precisa Ah, no EBITDA, de novo, né? Vai estar meio distorcido aí, por esse não recorrente de distribuição Então, vamos ver aqui logo o ajustado Então, EBITDA contábil teria vindo 5% acima Descontando aí, coisa pra lá, pra cá Teve lançamento ano passado, teve lançamento esse ano A gente vê que não ajustado, 8% acima Bem tranquilo, né? Muito bom esse resultado O resultado de distribuição não recorrente à parte Veio bom, por conta da revisão tarifária Então, foi um belo trabalho da empresa A reação hídrica está mais ou menos em linha E transmissão ainda não começou, né? Basicamente, é isso aí Resultado financeiro veio um pouco pior Era negativo 3,66 milhões Foi pra 4,33 Isso porque a gente já vai ver Ela está tomando um pouco de dívida pra investir Aí sim, é bem parecido com o caso da INDI Posto de renda, mais ou menos flat Aqui a gente vê o lucro líquido, de novo, né? Está bem distorcido Vamos ver o ajustado Então, você teria um lucro de 5% assim Mas no ajustado foi 16, assim Mas é um resultado muito, muito bom Não que a empresa, né? Cresceu tanto Aqui em 2018 teve muito não recorrente Então, a base de comparação era mais baixa Mas, né? De certa forma Veio um resultado muito bom nesse trimestre Esse trimestre, esse ano de 2019 Um crescimento forte do lucro líquido Com geração de caixa A gente já vai ver Muito, muito bom A gente tem a dívida Vamos olhar logo aqui a dívida líquida A dívida, sim, dá pra olhar por esse gráfico O inicial dela era 4,3 bi Ela gerou quase 3 de evitida Mais ajustes e tudo mais Ela gastou também quase 3 em CAPEX Então, é uma empresa que está no momento De investimento pesado Então, basicamente, o que ela gerou de caixa Ela reinvestiu E tem outros custos ali O júri de dívida Dividendo Por isso que o endividamento subiu Mas, se a gente for olhar O endividamento, ele é bem sob controle Está na casa de 2 Duas vezes o dívida líquida e EBITDA Se considerar não recorrentes Aqui tem esse EBIT daqui Tem aquela receita de transmissão Que eu comentei que é Que não é de verdade Não é só contábil Daria 2,5 Um pouquinho alto Mas, de novo, vocês tem que entender Que a empresa está investindo Tocando vários projetos de transmissão E isso aí não vem do nada Não cai do céu Ela precisa pôr dinheiro lá Para tocar essas obras Então, aqui tem o mobilizado CAPEX Basicamente elétrico Vida da distribuição Tudo mais Mobilizado Segmento de negócio Parece que tem mais alguma coisa Para a gente ver De interessante É isso Na verdade O balanço Da Da Energias do Brasil Se for ver em detalhes Eles detalham bastante Inclusive a parte de distribuição Que tem muito detalhe Mas a gente vê Mais ou menos Assim por cima É mais do suficiente Aqui Como eles conseguiram melhorar Bastante o serviço Reduzindo A duração das interrupções A frequência das interrupções Investindo Então, por isso que eles conseguiram Essa revisão tarifária Interessante Aqui, evolução ao longo do tempo Da capacidade A gente está falando de geração Desde 2005 para cá Aumentou quantas vezes 4, 5 Mais de 5 vezes A capacidade Ela sempre é ativa Comprando Vendendo Revendendo ativos E tal Está aqui com essa capacidade De geração E agora O foco dela É transmissão A grande notícia Do trimestre Foi que um dos projetos Já meio que entrou Em operação parcial Deixa eu ver se tem aqui Ou se está só No destaque Lá de cima O release é bem Bem Extenso Pessoas Mercado de capitais Está aqui Vamos ver Vamos ler só Nos destaques Lá em cima Que já é Meio que suficiente E ela tem vários projetos De transmissão Rodando E ela é uma empresa Que tem conseguido Conseguiu recentemente Antecipar Boa parte Desses projetos A entrada deles Em operação Isso claro Dá um retorno Muito forte Para a empresa Agora eu perdi Onde é que está O destaque Não sei se está No comecinho Está na mensagem Da administração Está Estratégia de transmissão Aqui basicamente Eles compraram Um lote novo Ainda E o CAPEX Chegou a 1.8 B Eles já Gastaram 50% Do CAPEX De implantação Então a empresa Vai continuar Consumindo caixa Essa dívida Pode até chegar Aos 3 Passar um pouquinho De 3 Mas logo Vai entrar em operação As linhas E aí Ela consegue Desalavancar O que eu queria mostrar Não era nem isso aqui É que a primeira Uma parte Da transmissão Dela Já entrou em operação Operação parcial ainda Mas eles conseguiram Antecipar 20 meses Uma coisa absurda O tempo Que eles conseguiram Antecipar E isso Claro Reverte A favor Da empresa E aí pessoal Não vou entrar mais Em detalhes Na energia do Brasil Por um vídeo curto De 10 minutos É isso A empresa Vem Ao longo dos anos Gerando muito valor Para acionista Adicionando ativos Agora é a vez Da transmissão Melhorou Os ativos De distribuição Ela tem uma participação Pequena Na Celeste Mas os ativos De distribuição Também estão Evoluindo Então ela vai gerando Ela gerou muito valor Para acionista E gera até hoje Então essa foi Energias do Brasil Pessoal Valeu aí Para todo mundo Que assistiu Grande abraço E nos vemos Nos próximos vídeos Tchau tchau